Aldinho Zedez, o menino da mídia Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Pra apaixonar seu coração Seu fábio testado O nome top é vez Travaiões produções